Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar é ditado hoje e assim como as águas das rachateiras e as céssicas dos montes que se demoram ao Pizarra e correm com violência até o Rio de Jordão. Assim são as ondas de tristeza que o Senhor mandou sobre mim. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Amém. 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 Amado Deus e Pai, sacia-nos a sede da alma com a água da vida. Amém. 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 que transitam por este mundo deserto e seco, obrigado pela paz, pelo perdão, pela vida e salvação que temos em Cristo, por amor de Jesus, a água da vida. Podem sentar-se, cantamos o hino como água cristalina. Como água cristalina, se o rio que vai no mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar com a vontade do Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Como água cristalina, se o rio que vai no mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar com a vontade do Senhor, meu bom Jesus, aleluia. 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 em pé para a leitura do Santo Evangelho do nosso culto do Congresso Nacional das Sergas Santo Evangelho para o nosso momento de culto é relatado em João capítulo 4 versículos 1 até 15 27 até 30 e 39 até 42 quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era ali necessário atravessar a província de Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentara-se Jesus junto a fonte por volta da hora sexta nisto veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com samaritanos replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e lhe te daria água viva respondeu-lhe ela senhor tu não tens com o que tirar a água e o poço é fundo onde pois tens a água viva és tu porventura maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la verso 27 neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que se estivesse falando com uma mulher todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela quanto a mulher deixou o seu cântaro foi a cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vinde um homem que me disse tudo o quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele verso 39 muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo o quanto tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo este é o evangelho do Senhor confessamos publicamente a nossa fé com as palavras do credo apostólico creio em Deus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os filhos dos mortos creio do Espírito Santo na Santa Igreja Cristã a comunhão dos santos na redução dos pecados na destruição da carne e na vida eterna Amém Por favor, podem sentar tentuamos o hino Diz Jesus o Reino Amém